Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer abriu o oitavo Fórum Mundial da Água no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. É a primeira vez que um país do Hemisfério Sul cedia o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. Temer destacou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico, comprovado pela realização das conferências Rio 92 e Rio Mais 20. O presidente lembrou que a recuperação econômica do país acontece sem deixar de lado o compromisso com o meio ambiente e os recursos hídricos. A abertura oficial do Fórum Mundial da Água contou com a presença de chefes de Estado e de governo estrangeiros. O presidente Michel Temer destacou a necessidade de os países trabalharem coletivamente para garantir água para todos. Ele afirmou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico. Retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda, sempre com os olhos postos na sustentabilidade. Nesse espaço, incluímos a segurança hídrica no centro, no cerne de nossas políticas públicas. No intuito de preservar nossos cursos d'água, só para dar um exemplo, implementamos o programa Plantadores de Rios, que usa ferramentas digitais para defender nossas nascentes e nossas áreas de preservação permanente. Aliás, ainda na semana passada, lançamos um ambitioso processo de captação de recursos para a proteção de nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil, a do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba. Avançamos também na proteção de nossas florestas, ampliamos áreas de conservação florestal, revertemos a curva de desmatamento na Amazônia. Michel Temer disse que o governo está finalizando um projeto de lei para modernizar o marco legal do saneamento no país e incentivar investimentos. E lembrou de avanços que vêm sendo alcançados na área ambiental e também para garantir o acesso à água, como o projeto de integração do Rio São Francisco. Há comunidades que ainda lutam contra a seca. Daí, nosso empenho, senhores e senhoras, na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo, que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no Nordeste do país. E ao realizar essa, que é a maior obra da infraestrutura hídrica do Brasil, lançamos o programa Novo Chico, dedicados à revitalização do Rio São Francisco. O Fórum Mundial da Água é o maior evento sobre recursos hídricos do planeta. Milhares de pessoas, como autoridades, sociedade civil, empresários, pesquisadores e especialistas de cerca de 170 países, participam de quase 300 painéis e debates. A ideia é conscientizar, construir compromissos políticos e definir ações para a conservação, gestão e uso eficiente da água. O tema é Compartilhando Água. É a oitava edição do Fórum e a primeira vez que acontece no Hemisfério Sul. Na abertura, chefes de Estado e de Governo destacaram a importância da cooperação entre os países. O acesso à água potável é um direito de todo o ser humano. A vida de todos nós depende dela. É esta convicção que me faz pensar ter talvez chegado à hora de, à semelhança do clima, chegarmos a um acordo global sobre a água. Não temos tempo a perder para resolver as questões hídricas. Não podemos esperar o amanhã. O público do Fórum acompanhou a cerimônia de abertura em um telão montado no Centro de Conversões de Brasília, onde ocorrem palestras e debates. E durante esta tarde, o presidente Michel Temer recebe no Palácio do Planalto chefes de Estado para reuniões bilaterais. Estão previstos encontros com autoridades de São Tomé e Príncipe, República da Coreia, Cabo Verde, Marrocos, Hungria, Japão e Senegal. Mais informações ao longo da nossa programação. No estacionamento do estádio Mané Garrincha foi montado um espaço para que empresas participantes do Fórum da Água ofereçam seus produtos e serviços. 52 organizações de diversos países estão tendo a oportunidade de mostrar o que existe de mais avançado na questão da água e também de fechar negócios. A repórter Carla Wattier tem outras informações para a gente. Enquanto os debates do 8º Fórum Mundial da Água ocorrem lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui na Expo, a gente tem a oportunidade de conhecer na prática experiências bem-sucedidas e também soluções inovadoras relacionadas ao uso sustentável da água. Eu vou conversar agora com o Bruno Luque, ele é superintendente técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que também está aqui na Expo. Enfim, o que é que vocês da CNA trouxeram para o 8º Fórum Mundial da Água? Bem, estamos com uma programação muito interessante, onde a gente vai mostrar o ciclo da água na produção de algumas culturas. Hoje, por exemplo, na cultura do café, da cana-de-açúcar, através do produto final da cachaça. E a ideia é mostrar a eficiência que o produtor rural tem no sistema produtivo e em todo o processo até chegar no consumidor. No final, quando a gente tem uma degustação ao vivo aqui. E é verdade que a agricultura e a irrigação são vilões nessa questão do uso da água? Não, pelo contrário. A agricultura hoje faz parte da solução dos problemas que a gente tem de gestão de recursos hídricos na cidade. Hoje, o produtor rural é responsável por preservar as nascentes na sua fazenda, é responsável em recuperar a qualidade da água que às vezes vem na cidade com uma qualidade inferior, enfim, de fazer a reservação e com isso aumentar a infiltração dos lençóis freáticos. Isso é uma série de benefícios que ele faz em relação à sociedade. Em relação à troca de experiências com outros países, essa é uma grande oportunidade? Sem sombra de dúvida. Então, hoje, nesse espaço, nós temos a oportunidade não só de mostrar o que o Brasil vem fazendo em uso racional da água, mas como demonstrar em casos de sucesso, como ao longo da nossa programação aqui ao longo da semana, teremos para mostrar e evidenciar na prática aquilo que o agricultor brasileiro faz para garantir a água de qualidade não só para ele, mas como para toda a população brasileira. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. E só lembrando que o 8º Fórum Mundial da Água vai até sexta-feira aqui em Brasília. Carla Batia, NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. E ainda falando sobre a preservação dos recursos hídricos, a empresa norueguesa Hidro, responsável pela Alunorte, publicou texto com um pedido de desculpas às comunidades, às autoridades e à sociedade brasileira pela poluição no Rio Pará, que fica no nordeste do estado, com o mesmo nome. No mês passado, um laudo do Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, confirmou a contaminação do rio por alumínio, mercúrio e outras substâncias. Foram encontradas ligações ilegais de água não tratada a canais da região. Por nota, a empresa disse também que vai lançar uma auditoria interna para apurar o caso. O Ministério do Meio Ambiente determinou no dia 26 de fevereiro que o IBAMA adote todas as providências legais e administrativas diante da contaminação. E o Ministério da Integração Nacional enviou água mineral para abastecer a população atingida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti